Os moradores do bairro Dom Bosco já estão surpresos com as mudanças no local. As obras emergenciais de drenagem na cratera foram concluídas. A quadra esportiva que havia no local cedeu devido ao rompimento na tubulação metálica ocorrida no início do ano, somado às fortes chuvas no período. O transtorno na época foi grande na região. Esta residência foi interditada pela prefeitura e os moradores tiveram que desocupar o local. Neste edifício, ainda é possível observar alguns estragos de rachaduras. Existia uma tubulação antiga aqui, feita na década de 70, utilizando esse tubo metálico, que a gente sabe, todos sabem que isso tem uma validade limitada ao longo dos anos. E foi o que aconteceu e está acontecendo em Postos de Caldas. Toda essa drenagem feita com o tubo metálico, depois de 20, 25 anos, traz problema. Foi o caso da Avenida Irradiação, foi o caso ali do Francisco Escobar, foi o caso ali da Monsenhor Alderiche, foi o caso daqui. Então, o que nós temos feito é tomar medidas para fazer a substituição dessa tubulação, que certamente traz prejuízos muito grandes para a cidade. A Secretaria de Obras ainda vai recuperar alguns trechos desta rua que foram danificados e fará também a revitalização no local. A verba liberada por meio de um convênio entre o município e o governo do Estado foi em mais de 900 mil reais. Nós acreditamos que essa parte contratada da obra em si de drenagem, ela termina dentro dos 90 dias de contrato. Ela está indo muito bem, está fazendo um trabalho muito bem feito e está dando já a segurança de que mesmo com chuvas intensas não há nenhum risco mais aqui na região. Evidentemente que sobraram, são os efeitos colaterais que existem. Nós temos agora que fazer a recomposição dessa via que sobe da rua e fazer alguns conceitos na calçada de prédios, de casas que foram afetadas aqui por essa ocorrência. A comunidade está feliz e espera que o novo espaço seja muito bem aproveitado. Agora já começou a ficar bem melhor, agora já está mais tranquilo. Esperar agora para elas verem o que vai ser e tomara que dê tudo certo. Faz uma coisa que fica bom para todo mundo agora. O que você gostaria que se tornasse aqui o local? Uma praça, uma academia? Uma praça, um lugar de lazer até, né? Como era, tinha a praça de esportes, tudo. Ah, voltar aquela praça que tinha para a criançada divertir aí, né? A criançada gostava de divertir aí na praça. Essa praça é a Iuto Sena que chama, né? Então voltar pra praça que tinha antes, alguma academia, alguma coisa para as crianças, seria bom.